Uma árvore de grande porte caiu nesta tarde na Praça Santa Terezinha, na região central de Itaubaté. Ela atingiu a fiação elétrica e ficou escorada pelos fios. Não houve feridos, mas a passagem pela rua ficou impedida por algumas horas. A Prefeitura enviou uma equipe até o local para fazer a retirada da árvore, mas não soube informar o motivo da queda. Segundo a IDP Bandeirante, a energia não foi interrompida. E continua internada no Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos, uma das vítimas que ficaram feridas ontem após um quiosque desabar. O acidente foi na Praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte. O homem de 52 anos deve passar por cirurgia no rosto. O outro ferido, também um homem de 46 anos, já recebeu alta. Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil esteve no local e isolou toda a área. O excesso de chuva pode ter contribuído para o desabamento. Todos os outros quiosques foram interditados e serão vistoriados. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as causas do acidente. É, o sol brilhou hoje na região, até que enfim, né? Mas como é comum nesta época do ano, a tarde choveu forte em algumas áreas. A partir de amanhã, vem chegada aí de uma frente fria, viu? E vai mudar o tempo outra vez. Vamos conferir a previsão. A quinta-feira na Serra da Mantiqueira vai começar ensolarada, mas ainda de manhã as nuvens aumentam e o tempo fica instável. Há previsão de chuva para Campos do Jordão e Monteiro Lobato, que vai ter mínima de 13 e máxima de 25 graus. No Vale do Paraíba, o sol também aparece de manhã, mas o céu fica nublado à tarde. Por causa da frente fria, pode chover forte na região com potencial para lagamentos e deslizamentos de encostas. Mesmo assim, vai fazer calor. Em Caçapava, Guaratinguetá e Quiluz, a máxima chega a 31 graus. No litoral norte, o céu fica parcialmente encoberto com pancadas de chuva típicas da estação à tarde. Mínima de 23 e máxima de 33 graus em Ilha Bela e Caraguatatuba. Hoje, em São José dos Campos, o céu ficou parcialmente nublado com aumento das nuvens à tarde. A temperatura chegou a 31 graus. Amanhã, com a chegada da frente fria, volta a chover na cidade e a máxima cai para 26 graus. Em Taubaté, o tempo também fica instável nesta quinta-feira, com muitas nuvens, períodos de sol e chuva forte no final do dia. A máxima chega a 26 graus. Em Ubatuba, céu parcialmente nublado com aumento das nuvens à tarde e pancadas de chuva com trovoados. Mínima de 24 e máxima de 26 graus, ondas de 1,30 de altura e ventos de 8 km por hora. Semana passada, nós mostramos aqui no Bande Cidade, né, Geranda? Um encontro emocionante entre um homem que se afogou no mar e o bombeiro que, por telefone, orientou as pessoas na praia a salvar a vida dele. Pois é, este caso ainda bem teve final feliz. Mas, desde dezembro, cinco pessoas já morreram afogadas no litoral norte. Para diminuir, então, esta estatística, os bombeiros iniciaram hoje, em São Sebastião, um curso de graça que ensina as técnicas de reanimação. Sol, praia, verão. Na estação mais quente do ano, todos os caminhos levam para o litoral. E nesse mar de gente, será que alguém sabe como agir em casos de afogamento? Nessa hora é meio complicado, porque a gente fica meio sem saber o que fazer. A gente, de repente, vai no impulso, né? A gente tenta ajudar o que for possível, mas conhecimento a gente não tem, não. Não, não sei. Eu não sei e pra isso talvez eu nem sirva. A gente sempre pede pra alguém, né? E quem tem que socorrer é o salvar a vida. A gente faz o possível, grita, chama alguém, né? Em dezembro, Daniel quase morreu afogado. Ele passava férias na Barra do UNA, em São Sebastião, quando foi levado pela correnteza. Inconsciente e já sem respirar, o professor foi reanimado graças ao soldado Fernando, que por telefone orientou as pessoas na praia a fazer os primeiros socorros. Ele tá inconsciente, a gente tá fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca. Quem tem noção de primeiros socorros aí? Quem tá fazendo massagem? Muito fofo. A gente tem surfistas aqui, mas quase ninguém tem noção. Vamos lá. Eu vou explicar como que você vai fazer essa massagem cardíaca. O procedimento de reanimação é fácil de aprender. Em São Sebastião, um curso rápido e de graça, dado pelos bombeiros, ensina o que fazer quando a pessoa estiver em parada cardiorrespiratória. Primeiro, é preciso descobrir se a vítima está desacordada e verificar se o coração está batendo. Só depois disso, é preciso colocar as mãos em cima do tórax e fazer as compressões. Tem uma compressão de mais ou menos 4 centímetros que deve ser feita na vítima, né? Tem que deixar os braços bem esticados. Se cansar, tem que ter o revezamento, porque depois de cansado, a massagem não começa a ser mais eficiente. A pessoa até quer fazer a massagem, quer ajudar, mas é o ideal que tenha um revezamento. Tenha pelo menos duas pessoas que saibam fazer. Porque vai acionar o bombeiro, até o resgate chegar, essas pessoas devem continuar fazendo a massagem cardíaca na vítima, para aumentar as chances de sobrevida. A aula dura apenas 5 minutos. Na hora a gente fica com medo, né? A gente não sabe o que fazer. E é importante por causa disso, né? Porque acontece, pode acontecer em qualquer momento, né? Na nossa família, no trabalho, em qualquer lugar que a gente está, né? De dezembro até agora, os bombeiros registraram 419 ocorrências de afogamento em São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. No mesmo período, 5 mortes foram registradas. Mas saber os procedimentos de primeiros socorros não é importante só na praia, não. A parada cardíaca, né? Ela pode se dar de várias formas. Pode ser por afogamento? Pode. É um dos casos. Pode ser por trauma? Acidente de trânsito, uma queda de telhado? Pode ser por trauma. Pode ser por uma doença que a pessoa já tenha no coração? Perfeito. Pode ser por isso também. Então, a forma que o coração para a parada cardíaca é de diversas formas, mas a técnica é basicamente a mesma. Se a pessoa aprender essa técnica, ela já sai com uma ferramenta muito importante para conseguir salvar uma vida. A Januz estava passeando pelo centro, ficou curiosa quando viu a movimentação e resolveu parar para fazer o curso. Agora, ela se sente preparada para ajudar a salvar a vida de alguém. Até no momento, eu não sabia como fazer, se eu topasse com alguém ali, se afogando e tudo. Então, eu não sabia. Agora, eu já sei. Amanhã, o curso vai ser dado na região central de Caraguatatuba e na sexta-feira no centro de Ubatuba. E por falar em Ubatuba, atenção moradores. As guias para o pagamento do IPTU já estão disponíveis no site da Prefeitura. O imposto pode ser quitado à vista ou em até 10 vezes. A cota única ou a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. A expectativa da Prefeitura é arrecadar quase 78 milhões de reais. Neste ano, o reajuste foi de 8,79%. Serão distribuídos 58 mil e 800 carnês. Anote aí o site da Prefeitura. Ubatuba.sp.gov.br A seguir, após cancelar o Carnaval, Prefeitura de São Luís do Paraitinga desiste também do tradicional festival de marchinhas. É, mas a tradição vai ser mantida, viu? Os principais blocos vão desfilar em outras cidades da região. A gente mostra já já, agora são 7 horas 11 minutos.